Fala aí galera, beleza? Estou aqui no Warframe e a gente vai fazer mais uma missãozinha no Warframe, porque eu vou começar a fazer muito vídeo dessa bagaça para o canal. Eu nem lembro qual era a missão que a gente tinha feito, acho que era Mental que a gente tinha feito. Ah, vamos para Gaiaia, Gaiaia, Gaiaia não, não vamos para Gaiaia não, vamos para outro lugar aqui agora, porque tem mais lugares desbloqueados agora, né? Então, deixa eu ver se consigo entrar no Elpo, eu não consigo entrar no Elpo, essa aqui eu consigo entrar, vamos nessa E-Prime então, vamos para E-Prime. Não sei se vocês conseguiram baixar o jogo na Steam, se vocês conseguiram jogar e tal, algumas pessoas me adicionaram a Steam, algumas pessoas, duas pessoas me adicionaram na Steam, então essas duas pessoas provavelmente vão estar jogando comigo quando eu estiver jogando no Warframe. No caso agora são 10 horas da manhã, então acho que... Olha só, tem uns malucos aqui, que da hora, aí sim, a gente gosta de entrar em missão com uns malucos. Toma, na fuça. Não estou jogando no controle da Xbox, como algumas pessoas dizem que eu estava jogando no controle da Xbox, né? Não é no controle da Xbox, tá? É no controle do teclado, rapaz. Olha um monte de boot. Ih, morreu, morreu, morreu. Ih, não morreu não. Ih, esse aqui é vidente, mano. Esse aqui prevê meus movimentos. Cata, cata os bagulhos, cata os bagulhos e corre, Berg. Opa, os bichão estão lá para o outro lado, rapaz. Corre lá para o outro lado, que os caras estão lá embaixo. Ih, ó, errou. Tem mais bichão aqui? Cadê os bichão, mano? Cadê os bichos? Eu quero matar os bichos. Olha um bichão ali, ó, parado. E... Tuf. 788 hitados na cabeça, mano. É isso aqui. O que é isso aqui? Ué, eu quero ter uma bola. Eu quero ter uma bola, rapaz. Que bola é essa? Tem mais bicho aqui, não? O cara está catando os bagulhos ali, ó. Já que ele está catando, hitando os bagulhos ali, a gente cata juntos também. Porque eu vou agarir logo que o processo é lento. Eu passei no buraco. Corre, Berg. Ih, toma uma paulada na cabeça. E desce, Berg. Vai, vai, vai. Corre. Ó, vai hitar na cabeça. Errou. Acertou agora. Tirou 62 na cabeça. Tem mais bicho. Opa, para o outro lado. Corre, corre. Corre, vou meter no chão. Vou meter no chão. Corre, 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 corre. É. Estão me metendo no chão, mano. Estão me metendo no chão, rapaz. Vai tirando, mano. Estão me metendo no chão. Eu tenho que matar alguém assim desse jeito aqui. Deve ser muito da hora, né, mano? Matar alguém assim. Nossa, a água bugou legal, né, mano? E aqui, tem Berg aqui? Tem um Berg aqui, ó. E agora vai ser paulada na cabeça de todo mundo. Morreu. Isso aqui. Abriu. Um fugiu, um fugiu. Corre, corre, mano. Um fugiu. Vamos cata ele. Vai cata ele que ele fugiu. Vem, 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 vem. Eita, porra. Quase caiu do chão aqui, mano. Tem um bicho aqui, ó. Cata ele que tem um aqui. Cata ele pelas costas. Vish. E foi um. Vamos cata o outro pelas costas também. Vai, 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 vai. Vish, foi dois. Tem outro pelas costas aqui, ó. Ah, não deu pra catar nas costas, mas a gente cata. Ae, bichão. Catou. Tuf. Morreu. Morreu todo mundo. Tem um bagulho lá embaixo que a gente tem que catar. Eita, porra. É um bicho aqui, mano. É uma cadela. É uma cadela. Mata a cadela. Morreu. 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 O que é isso aqui, mano? Que porra é isso aqui? Se você não tem um inimigo, a gente matou... Neurodes. Que que é Neurodes, velho? Sei lá que porra é aquela lá. Tô um monte de cadeira aqui. Vamos usar uma skill aqui, ó. Que que é isso aqui, mano? Da hora catar essas porra aqui, ó. Vish, dish. Vish, dish. Um jogador está esperando por você. Mas já acabou, mano. A gente tem que catar aquele Neurodes lá. Quero saber que porra é aquela. Mete no chão! Vai, filhão! Caraca, mas já acabou a missão assim. Eu entrei na missão do cara e saí dominando todas as paradas. E derrotei todo mundo nessa fita. Dei headshot nos caras. E o bagulho foi louco. E o processo foi lento. No momento, vamos jogar Warface como vento. Ó, até rimou, né? Vixe, fez uma rima muito monstruosa aqui. Só que não, né? Então é isso aí, galera. Mais um vídeo de Warframe pra vocês aí. Os caras que baixaram Warframe aí. Valeu por ter baixado Warframe. Vamos jogar mais Warframe. Porque Crossfire está impossível de jogar. Ainda bem que eu tenho alguns vídeos gravados de Crossfire no PC. Antes de vir aquela atualização e encher de hack de novo e tal. Bem que já tinha hack lá, mas agora é impossível estar gravando uma sala aberta. Eu gosto de gravar a sala aberta, então fazer o quê, né? Fazer o quê? Faz parte disso aí agora. Eu tenho que esperar eles atualizar o anti-cheat. E daí, nas duas primeiras horas que eles atualizam o anti-cheat, não vai ter tanto hack igual tem, né? Então a gente vai conseguir fazer algum vídeo lá. E eu quero gravar com aquela K monstruosa que eu ganhei, mas eu não consigo gravar com ela porque está infestado de hack, né? Mas é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreve no canal. E até o próximo vídeo de Warframe. É nóis! Valeu! Falou!